Qual é o melhor dia para casar? Sem sofrer nenhum desgosto Qual é o melhor dia para casar? Sem sofrer nenhum desgosto É o 31 de julho Porque depois entra agosto É o 31 de julho Porque depois entra agosto É o 31 de julho Porque depois entra agosto Qual é o melhor dia para casar? Sem sofrer nenhum desgosto Qual é o melhor dia para casar? Sem sofrer nenhum desgosto É o 31 de julho Porque depois entra agosto É o 31 de julho Porque depois entra agosto É o 31 de julho Porque depois entra agosto É o 32 de julho Então é o 33 de julho Para casar, é a continuidade É o 34 de julho